Biden concorda com a proposta de Lula sobre a Venezuela e defende a liberação das atas de votação. Em uma declaração divulgada na rede X, o presidente dos Estados Unidos, Biden, expressou seu apoio à proposta do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a situação política na Venezuela, que enfrenta uma nova crise após as eleições presidenciais vencidas por Nicolás Maduro e contestada pela oposição. Biden e Lula concordaram sobre a necessidade de uma liberação imediata e transparente dos dados de votação pelas autoridades eleitorais venezuelanas, assegurando que essa medida é essencial para garantir a legitimidade do processo eleitoral. Ele disse, hoje, conversei com o presidente Lula do Brasil para discutir uma série de questões bilaterais e regionais, incluindo a situação política emergente na Venezuela após a eleição presidencial. concordamos com a necessidade de uma liberação imediata de dados de votação completos, transparentes e detalhados no nível das sanções eleitorais pelas autoridades eleitorais venezuelanas. E nos comprometemos a permanecer em estreita cooperação sobre o assunto. Foi isso que o Biden disse. Enfim, a meia hora que eles conversaram, o Mário tinha razão, eu acho que eles estão encontrando alguma solução conjunta, né, Mário? O problema que nós estamos vendo, que o Lula está enfrentando e que está colocado assim neste momento é a fragilidade das destituições da Venezuela. É a desconfiança permanente, profunda, da elite venezuelana contra a democracia. É o permanente esforço que ela tem feito. E não há motivos de que ela tenha abandonado esse esforço agora, por causa disso, subitamente se convertido a um novo modus operandi, tenha abandonado aquelas práticas absolutamente violentas, deletérias sobre isso. E aí, de luta política, de combate, assim, de qualquer maneira, contra o chavismo, contra qualquer tentativa de mudança social, de progresso que o chavismo representou e representa, né? Aí eu coloco a questão das atas. Até onde eu fui informado? E eu estava informado disso antes que a questão das atas viesse a público. E eu tenho a impressão que o Gênes também estava informado sobre isso. E o Mário também? O Mário também. As atas, elas não vêm para trazer a paz. O que eu estou informado é que as atas, elas vão trazer denúncias contra as eleições, vão jogar pedras no chavismo, vão reabrir uma disputa que deveria ter silenciado com a contagem dos votos. A contagem dos votos, sim. A eleição foi, sim, uma iniciativa acertada, corretíssima. Então, se nós achamos, enfim, no sentido de pacificar o país. Quem já foi mesário, quem cumpriu a eleição, você sabe, ah, deixa eu ir lá e escreve o que ele quiser. E naquelas atas vai ter o quê? Os derrotados nas urnas já ficam, tem denúncia. Eu tenho certeza que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela vai dar um calabouco em muita gente à medida que isso for realmente aparecendo. Mas que vai ter muita tentativa de sabotagem, isso vai ter, infelizmente. Gente, no processo eleitoral está previsto que, além da questão das atas, o Conselho Nacional Eleitoral está previsto que ele tem que fazer uma checagem de 55% das urnas. Isso é feito de forma aleatória. Ou seja, eles escolhem determinados lugares, não importa que lugar, para comprovar que aquela urna, que o voto é eletrônico, se a pessoa vai lá, vota eletrônico, mas sai um papelzinho, que essas urnas correspondem ao que foi anotado, às atas, digamos assim, aos boletins. Então, ainda falta essa etapa. Ela é uma auditagem comparando de algumas urnas a votação eletrônica com o voto impresso, fazendo uma checagem. Mas falta essa etapa de 55%. Foi o que me explicou esse analista espanhol, que é um dos fundadores do Partido Podemos da Espanha, o Juan Carlos Monedeiro, que está lá em Caracas, acompanhando tudo o que está acontecendo na Venezuela. Então, ainda falta isso, segundo ele. Se 55%, perguntei, tem prazo para essa divulgação? Não, não existe prazo. Eu acho que para o regime do Maduro, quanto mais ele demonstrar, sabe, a sua vitória, torná-la indiscutível, é melhor para ele. Se tem confiança na votação, por que não permitir essa recontagem? De forma transparente. A primeira coisa que me ocorreu quando eu li a notícia do Biden foi e se a gente resolvesse pedir as atas de votação nos Estados Unidos, né, meu irmão? Ia ser uma piada geral. Eu sempre comparo, e com todo... Eu até peço desculpas à comparação, a eleição nos Estados Unidos com a eleição de delegados do Congresso da UNE, que cada estado faz do seu jeito, cada um tem uma... Mas é maldade com a UNE, porque o dos Estados Unidos é pior do que o da UNE. O Lula saiu desse telefonema com o Biden dizendo, dizendo... A frase mais importante a que repercutiu é que foi um processo normal, diferente do Biden, que o Biden já disse, o governo americano dos Estados Unidos já disse que desconfia do resultado, espera as atas. O Lula concorda nessa questão das atas, né, tanto que temos aí a nossa manchete do 247 agora, Biden concorda com a proposta de esperar as atas, para saber quem... Mas, enfim, o fato é que o Maduro já está emboçado. Está quebrando o pau lá na Venezuela. Primeiro, né, teve os oposicionistas que colocaram as pessoas na rua, teve confrontos com a polícia, truculência e tal, tem mais de 700 prisões. Hoje estão os apoiadores do Maduro nas ruas, com motocicletas e tudo. Então, esse clima tenso, né? Agora, eu acho que nesse telefonema também, tanto o Biden como o Lula concordaram, que não vale a pena o Brasil brigar com a Venezuela. Perfeito. se o Brasil adota a posição do Gabriel Bolle, por exemplo, do Chile, cujos diplomatas já foram expulsos da Venezuela e tudo, é evidente que o Maduro ia romper relações com o Brasil. Isso não interessa nem ao Brasil, nem a Biden. É claro que o Lula vai ser criticado, etc. Mas o próprio Biden deve ter dito a Lula que é melhor ele não brigar com o Maduro, porque o Lula é o interlocutor entre o Biden e o Maduro. O Biden não conversa com o Maduro, nem o Maduro com o Biden. Mas o Lula conversa com o Biden e conversa com o Maduro. Então, mesmo ao Biden, eu não estava lá para ouvir a conversa deles, é claro. E foi uma conversa longa, né, André? É, só eles sabem o que eles conversaram. Mas eu, mas eu, né, pensando da forma lógica, não interessa ao Biden, o Lula, se o Lula, depois do telefone, ele diz assim, não, o Maduro é um ditador, a eleição foi uma fraude, como, aliás, esse é o discurso do Bore e tal, né? Se o Lula fizesse isso, o que que ia acontecer? O Maduro ia romper relações com o Brasil. O Lula ia deixar de conversar com o Maduro. O Celso Amari não seria mais recebido em Caracas. O que não interessa ao Biden, o Biden precisa de alguém para conversar com o Maduro, né? Tanto o Maduro, tanto o Maduro, tanto o Biden, quanto o Lula sabem que o Maduro vai continuar no poder. Ninguém vai tirar o Maduro de lá. Haja o que eu vejo nas atas e etc. Não vão tirar, o Maduro já está empossado. Ele está com poder, está prendendo todo mundo que ele quer prender. Vai prender essa Corina e o Edmundo Gonçalves, já está mais do que claro. Eles já foram processados, hoje o próprio Maduro disse, é, vão ter que ver com ele. Vamos prender, porque eles é que estão comandando, né? Essas marchas todas, esses protestos, vão ser presos. E não interessa, pensando assim, da forma mais pragmática, uma coisa é o Chile romper relações com o governo, outra coisa é o Brasil, o Brasil que é o maior país, né? Aqui da América Latina. E o interlocutor, né? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri